Fala rapaziada do Fotofoot.br 2020, rapaziada que tá aí no nosso grupo do telegram, aquele salve Rapaziada, seguinte, mais um dia aqui de vídeo, de análise, hoje vai ser do Gilson Júnior Que tá aí, rapaziada que quiser seguir ele, arroba Gilson Júnior Fotos, dá aquela moral pro mano, beleza? Ele mandou algumas fotos aqui que eu já julguei no Lightroom E ele mandou também muito material exposto em vários lugares, sacou? Então, tipo assim, pra não baixar tudo e abrir tudo e olhar tudo A gente vai dar uma visão geral aqui junto, sacou? E eu vou dando algumas considerações Primeiro eu quero agradecer todo mundo que ficou ontem no Discord, até mais de 10h30 da noite A gente trocando ideia, foi muito massa, enriquecedor Hoje tem, quando acabar esse vídeo aqui, entra lá no Discord, 8h30, estaremos lá trocando uma ideia, valeu? E peço que quem queira participar aqui, né, se tiver alguma dúvida, algo a acrescentar Ou algo pra perguntar desse vídeo, do vídeo de ontem, que leve pra essa resenha nossa pra agregar ainda mais, beleza? Eu vou começar aqui pelo Lightroom, algumas fotos que ele já tinha mandado aqui, que eu já baixei E aqui a gente vai entrar em algumas coisas que eu falei ontem também Que é aquela coisa do fundo, sabe? Aqui principalmente, hoje, né, a realidade de muitos tá sendo fotografar da arquibancada Né, são poucos que tão podendo, de fato, tá no campo Então, qual é a onda? Até por isso que eu até falo, eu falei ontem nessa resenha, que é um dos fatores que eu não estou indo Porque dificulta bastante você ter uma foto límpada, uma foto que te agrade Uma foto com todas aquelas filosofias que a gente falou ontem, né? E aqui, por exemplo, tem uma situação que rola muito, porque, né, você tá num ângulo Que com certeza você vai acabar pegando o pé de um jogador, uma sujeira ou outra Então, é entender também daquilo tudo que a gente conversou, de aceitar a perda, sacou? Pô, a foto ficou legal, era a posição que eu queria, era isso que eu queria Mas, o fundo não ficou legal, então você perdeu, tenta a próxima, você vai conseguir, sacou? Então, aqui nesse caso, tem a sujeira, né? O bom de fotografar de cima pra baixo é você conseguir ter o seu fundo totalmente limpo Né, mas é algo bem complicado, então fica aqui, rodando pra essa Nessa foto aqui, cara, uma coisa que eu tenho só pra... Além da sujeira, né? Tem a sujeira aqui do cara, da placa, né? Se não tivesse, você poderia ter uma foto bem mais limpa É a questão dessa vinheta Vinheta, eu sou um cara que uso quase 99,9% das minhas fotos e eu boto vinheta Mas eu boto bem pouquinho, eu puxo bem pouquinho pra ganhar o contraste e tal Praga, aqui tá bem forte, então é algo que chega até a doer os olhos, pra quem entende um pouco Então, o menos é mais, sacou? Aqui é a mesma coisa, aqui o preto tá bem forte, né? A vinheta também tá bem forte, a velocidade não tá das melhores, né? 1.250, você vê que o pé dele aqui tá borrado A bola não, isso é muito bom Então, tipo, são só alguns detalhes mesmo, sacou? Essa é uma foto massa também, uma expressão legal, mas se a gente reparar tá sem foco E outro detalhe, além da vinheta grande, é a bola Tamo sem bola, então vamos ficar ligado nisso Lanço sem bola, às vezes, só se for algo muito importante, assim, detalhe Algo que vale a pena, de fato Aqui, por mais que seja um lance plástico e tal Além de ter perdido o foco, além da vinheta que tá grande, a bola não tá Então, é um detalhe que a gente tem que se aguentar Aqui, outro, ó, sujeira pra caramba, né? Esse cara tá sujo, eu acho que até se dava pra limpar, sacou? Vamos fazer aqui, ó Aí eu dava até pra tirar ali, ó A cabecinha do cara, sacou? E essa sujeira de placa Aqui, né? A gente pode ser um pouquinho mais cuidadoso E deixar a foto mais limpa, entendeu? Aí a gente entra naqueles fatores A bola tá... Tá borrada É a velocidade, às vezes é a câmera, o ISO De noite, independência, é uma merda Não sei bem como é que é, é complicado Então... São as coisas que a gente tem que se atentar mesmo, sacou? Aqui é legal, né? Mas, pô, tem muito espaço aberto Você podia fechar mais, sacou? Você podia deixar mais em evidência o seu objeto fotografado Sacou? Você tem uma foto mais composta na questão da regra dos terços, sabe? Daquela regra dos terços que a gente conversou na análise de ontem Isso é fundamental, cara Aqui outra, sabe? Esse espaço aqui embaixo, muito grande O espaço aqui de cima pra ele, a simétrica tá errada A regra dos terços tá errada Esse pé aqui, aparecendo, nada a ver também, sacou? Então, dava pra ter um carinho, um pouquinho cuidado maior Claro, tendo um visto que a gente tá trocando ideia agora Seria uma foto um pouquinho melhor, claro Tá sem foco Todos esses detalhes que fazem parte também Mas que a gente tem que se atentar pra isso E isso faz uma boa fotografia no final, né, cara? Quando a gente olha aquele trabalho de uma pessoa que a gente admira bastante Com certeza esses erros a gente não vê E, claro, a chance dele ter cometido esses mesmos erros Que você é gigante Mas aí a gente entra naquela história do fotógrafo Boi Filé Que isso aí é só pra quem participa do Discord Que escutou ontem que vai entender Né, então É exatamente isso Você não precisa de mostrar tudo, sacou? Só o filézinho Vai lá e se apega Outra também que você vê que a vinheta tá alta Até pela É... A diferença de uma cor da grama pra outra Se pesasse um pouquinho menos a mão ficaria melhor Sabe? Muito espaço vago Vamos trabalhar melhor essa regra dos terços e tal Acho que vai ajudar bastante Outra sem bola Outra que tá sujo Sabe? Até mesmo a... Formato da foto não tá muito agradável Que tá sobrando bastante espaço aqui Tá... Né, o espaço aqui menor São detalhes que a gente tem que ficar ligado Aqui, ó Por exemplo Tá na regra certinho, cara Sabe? Tá bacana Por mais que eu ainda acho que tá muito pro canto, sabe? Mas tá legal Se fosse comemoração de gol, cara É aquilo que eu aconselhei bastante no vídeo de ontem De ficar prestando atenção na foto antes ou na foto depois Às vezes a expressão é melhor Às vezes a luz pode estar um pouco melhor Mas essa foto tá massa, cara Tá de parabéns A vinheta puxou bastante também Mas puxou em... Você tava ali no ângulo Que a sua foto, ela tem bastante preto Então isso ajuda a sua vinheta Por mais puxada que ela esteja Ela não fique tão evidente igual em cima de um verde Sacou? Outra também O foco tá bacana aqui na mão dele Mas já no rosto não tá Entendeu? A poluição no fundo Já que tem a poluição, sabe? Admite ela Trabalha com ela Usa ela como composição Como regra dos textos As vezes vai... Às vezes não Com certeza vai melhorar ainda mais o seu trabalho Mas você pode ver que ele ainda não tá centralizado Às vezes com a foto original Você podia, né? Ou uma foto antes Ou uma foto depois Você conseguiria ter uma foto um pouquinho melhor Essa aqui é outra, né? Bacana É uma... Um juiz e tal Mas, cara Sabe? Ainda tem muito espaço A questão do refotografar é importantíssimo Se você vem aqui Você fecha essa foto, sabe? Você já tem uma outra imagem Sabe? Bem mais limpa Aí você trabalha o buquê Aí se você repara isso na hora Você consegue se posicionar melhor Pra esse buquê, entendeu? Você consegue ter um... Um resultado estético ainda melhor, cara Aqui do Lightroom acabou É... Vamos olhar aqui Algumas outras que eu até vi Eu vi que ele fez bastante futebol americano e tal E... Futebol americano, cara Eu tenho, tipo assim Um esporte que eu amo De paixão Assim como o NBA São esportes que eu já fiz Mas não, né? Nos Estados Unidos, claro Evidentemente fiz aqui E... Quando é assim, cara Ainda mais esportes novos Eu sempre me propunha A observar uma partida De profissional mesmo, sacou? E ver aonde eles se posicionavam Os fotógrafos E você pode ter... 99% dos fotógrafos De futebol americano Nunca ficam na lateral do campo Sabe? É bem difícil A não ser que você Quase lá na linha, né? Na última jarda Eles ficam ali próximos Que já não cabe ali Próximo do touchdown Então... O conselho que eu falo é Faça de frente Entendeu? Essas fotos aqui De eles correndo De lado Né? Essa aqui Olha que poluição danada Que tem em Fraga Atrás com os caras esperando Às vezes que seja de lado Mas que você fosse Pro outro lado Sabe? Que você fosse pro lado Ao contrário E tivesse o fundo Mais limpo Com certeza seria Um resultado melhor E não é desculpa A questão do posicionamento Porque eu vi aqui Umas outras fotos Por exemplo Feitas de frente E você vê a diferença Assim gritante Sabe? Dessas fotos de lado Olha a foto de frente Sabe? É outra coisa, cara É outra coisa Você fechando ela aqui Bonitona Que baita foto Que você teria aqui Que você tem aqui Sabe? Você fechando ela aqui Cortando certinho Cropando Tira um pouquinho Ele da sombra Porque ele tem A pele escura Aí você puxa Um pouquinho De contraste De textura Pô Nitidez Fica top Baita foto Então essa questão Do posicionamento É algo que vai Nem que você faça Foto de tudo Como tem que fazer Foto de tudo Sabe? Faça A melhor foto Só que pra todos Entendeu? Mas até te poupar trabalho Não precisa ficar preocupado De ficar andando Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Sabe? Posicionamento É importantíssimo E claro Refotografando sempre Essas fotos também Por exemplo Sabe? As vezes trabalhar Com uma grande angular Essas fotos Lembram Olha, tá sem foco E tal Mas beleza De pulo Sabe? Se você cola aqui Perto dessas plaquinhas E coloca a sua câmera Ali de grande angular De baixo pra cima Você consegue um resultado Maravilhoso Que lembra muito Os fotógrafos de atletismo De Olimpíadas Fágeno Que fica muito bacana Explorar isso Até porque Normalmente Esse tipo de evento Por exemplo Que é pra poder Achar novos talentos Ou pra recrutar Ou início de temporada Tanto faz Não tem tanta imprensa ali Você consegue ter Uma liberdade maior Pra poder circular Pra trabalhar Então aí é a hora De explorar É a hora de explorar Tem essa liberdade E outra Eles são É um esporte Que é carente De produção de conteúdo É muito carente Então tipo Eles te recebem super bem Pelo menos as vezes Que eu fiz rugby Que eu fiz Futebol americano Aqui em Belo Horizonte Sempre eu fui muito bem recebido Porque eles querem Esse tipo de material Porque eles não tem E o que eles têm Eles são acostumados Com mais ou menos isso Que aí a gente vai entrar Numa discussão Que eu acho que é até legal A gente levar pro Discord Mais tarde Sobre a diferença Da fotografia e do registro Sacou? Existe uma linha De muito Um abismo Entre um e outro Entre a fotografia E entre O registro E poucas pessoas Lembram disso Na hora Ainda mais um profissional De fotografia Na hora de trabalhar Então Aí numa dessas Você sabe Por exemplo Eu vou te falar Eu no meu caso Se eu chegasse aqui Tivesse nessa sua posição Fazendo essa foto Ia me incomodar muito Eu não ia conseguir ficar ali Porque no terceiro clique Eu ia ver Porra tá fundo sujo O fundo tá sujo Não tá legal Aí essa inquietude sua De falar Cara Eu não quero só apertar Um botãozinho Porque o cara Porque aí Por exemplo Um trabalho desse Entregue Pra um diretor do time Ou com Um diretor do clube O que for O cara vai olhar E falar Pô Mas O que tem de diferença Dessa foto Pro Pro meu assistente Pro meu Estagiário Pegar o celular dele E pum Sabe Então a gente tem que Lembrar disso Na hora de fotografar E muito mais Na hora de entregar O material E claro Com essas dicas Que a gente vem dando Aqui Nessas avaliações Tenho certeza Que no próximo De vocês Vai mudar Aqui a questão De costas Sabe Foi a mesma coisa Do futebol Que a gente falou Ontem Foto de costas Por mais plástico Olha Pô Massa Beleza Você viu Que aqui Deu um fotão Plástico Plasticidade Bonito Foco cravadinho Fundo massa Mas ele está Fazendo de costas É obrigação Suir pro outro lado Mas não dá tempo Dá Foram outros Tiveram outros Fazendo esse mesmo Esse mesmo tipo De exercício Então no primeiro Que você viu Que deu Vou Vou pro outro lado Sabe Aqui você já conseguiu Pegar Um pouco mais De frente Sabe Aqui por exemplo Se você brinca Com a questão De cropar Se você está Com qualidade Nessa foto Você pode cropar Bastante Você fecha Aqui Você tem Uma baita Imagem Da bola Só com O rosto Do jogador E aquilo Não é porque Você fez a sua foto Em 70mm Ou em 70mm Que ela é Em 70mm Ela pode ser Em 1200mm Você pode cropar Você pode Refotografar Que é aquilo Tudo que a gente Vem falando O refotografar É fundamental Você fez um fotão Desse Falar Pô caralho Fiz um fotão Massa Mas será que dá Para melhorar Será que eu posso Limpar Será que eu posso Ser mais Sucinto no que eu quero Mostrar Ser mais Infático no que eu quero Mostrar E com isso Vindo aquilo Tudo que a gente Já conversou São exemplos Como esse Que eu acho Que a gente pode Trabalhar isso Entendeu Por exemplo Olha esse aqui Também O cara pegou A bola Legal Pumaça A perna Legal Mas se você Fecha ela aqui Nesse branco Sabe Você limpa o fundo Tira verde E consegue ter uma foto Bem mais Explicativa Você está contando Muito mais a história Entendeu Mas de futebol americano Eu acho que é mais É isso Mesmo ele tinha mandado Ah O UFC aqui Que ele tinha mandado Achei legal Porque A gente entra Num Num ponto Que É normal A gente não saber Das coisas Sabe Eu quando fui fazer Minha primeira vez O UFC Eu também Nunca tinha fotografado Eu estava meio perdido Meio nervoso Conversei com um fotógrafo Amigo meu do Rio Ele já tinha feito Um UFC Conheci alguém Que tinha feito Me passou Algumas dicas E tal E essas dicas Foram fundamentais Pro meu Trabalho ter sido Muito legal Até hoje Eu gosto muito Desse trabalho Que eu fiz De luta Então aqui O que eu posso te falar É o seguinte Posicionamento Sabe Posicionamento Aí entra naquilo Que eu te falei Se você vai fazer Um esporte Que você nunca fez E não conhece Ninguém que faz Que eu posso te dar Uma moral Qual que é a onda Vai ver Como os profissionais fazem Sabe Pega uma partida Pega uma luta Vê E você vai ver Dentro de um octógrafo Nunca tem um fotógrafo Na parte de fora Nunca tem um fotógrafo Em pé Na mesma altura Dos lutadores Eles estão sempre No chão E ali colado Na grade Porque a grade Ela fode ali O seu O seu Foco Mas se você está colado Nela Pela profundidade De campo Às vezes Ela nem aparece Ela nem é Pega pelo foco Então Por exemplo Nesse caso Que eu fiz Eu estava com Uma 85 Da Cristiane Matos Tinha me emprestado No dia 85 1.2 Fotografando em 2.0 2.8 Consegui fazer Um negócio Massa Ali Coladinho E tal E por que isso Também Além de você pegar Você tira a sujeira A grande maioria Das vezes Você vai tirar a sujeira Do octógono Do juiz Da torcida E você vai conseguir Pegar os refletores De contra Entendeu E até a sua luz Vai melhorar Vai ficar mais fácil Para você fotografar Então pensa nisso É Aqui por exemplo Você vê Ele está dentro Do octógono Então Chega a ser até estranho É para quem está Acostumado a ver Fotografias profissionais Fotógrafos profissionais De MMA Está até diferente Parece que é um registro Parece que alguém Pegou o celular Pegou uma câmera E está ali do lado E fez a foto E para a gente ser mais um A gente não quer ser Então vamos tentar fazer Igual os melhores Se posiciona melhor Trabalha melhor Com certeza Se você pegar Eu acho que depois Desse vídeo De fazer um UFC Ou MMA Você vai fazer de outra forma E claro Com aquele papo De tentar sempre pegar De frente De costas É uma foto perdida Por mais bonita Que você possa achar Tem que mostrar Dar evidência Para quem está ali Quem é A matéria Quem é a notícia Então Acho que com esses toques Também Tudo melhora Expressão legal A hora certa É muito massa Tem que ter mesmo Aqui do Cruzeiro Muita foto igual Mas provavelmente Deve ter pegado Pegou tudo E jogou E a gente tem que ser Um pouco mais criterioso Não precisa tanto Ter esse dedo nervoso Tá ligado Mas É um trampo massa Fotografar de arquibancada É complicado Ainda mais que está começando Então não dá para exigir muito Eu acho que dá para a gente Ponderar aquelas coisas Da vinheta Que está muito forte Entendeu De tentar limpar o fundo De foto de costas De escolher melhor Uma foto antes Ou uma foto depois Com certeza Eu acho que você vai ganhar Bastante com o seu trabalho Futebol americano Que é a mesma coisa De lado Deixa muito poluída a foto Se você tem essas fotos De frente Sabe Você tem uma poluição Muito menor Até porque aqui Normalmente As torcidas ficam na lateral Nunca ficam atrás Do campo E nem os times Que estão de fora E aqui você pega Os jogadores que estão No campo E os jogadores Que estão de fora Então Aconselho até seguir O João Guilherme Doisete É um moleque bom Foi meu aluno também Na fotografia de esporte Gosto muito dele É um cara que também Tem um mercado muito bom Ele trabalha Atendendo vários atletas De futebol americano Começou Pegou lá atrás Também no início E hoje faz um trabalho Bem diferenciado Bem legal Com muitas dessas ideias Sabe Que a gente passa pra frente De refotografar De limpeza De deixar uma foto limpa Uma foto de frente Contar a história De fato Entendeu Como não só um registro E sim uma fotografia Tem mais aqui Futebol americano Mas a gente entra Nesse mesmo papo E É isso Não tem muito segredo Eu vou até deixar aqui Pra vocês verem Gilson Fotos Gilson Júlio Fotos Adiciona o cara lá Cega o cara Dá uma moral E rapaziada É isso aí Acho que com esse Segundo vídeo Tá legal A gente tá conseguindo Abordar bastante Você pode ver Por mais que Ontem Foi esporte Hoje também A gente acaba falando Uma coisa ou outra Que a gente não fala Então espero vocês Lá no Discord Oito e meia Pra gente poder falar Mais um pouquinho Valeu Tamo junto Demais E a outra coisa Que eu ia pedir pra vocês Quem puder Dar um feedback Dos vídeos aí Nos comentários É legal Ninguém vê mesmo O vídeo não é listado Não é pra publicidade Não é pra nada É só pra gente Poder dar um gás E ter uma força Pra quem sabe Um dia a gente Libere esses vídeos E o resto Da rapaziada Também Alguém que já tem Alguma dúvida Que tem alguma ponderação Também já veja aí E a gente Fomente essa comunidade Nossa do Photofood Que tá voltando E que eu acho Que tá agregando Pra vocês Com certeza Espero eu E que vai agregar Pra muita gente Aí no futuro Como vem agregando Desde 2015 Valeu Tamo junto rapaziada Um grande abraço Oito e meia Todo mundo no Discord Valeu Fui